É da vida que, para sermos felizes, temos que ser livres. Livres. Para sermos livres, temos que ter, em cada momento, duas escolhas. Falo ou não falo, vou trabalhar ou não vou, vou trabalhar em cinema ou em batatas fritas, vou ser rico ou vou ser pobre, vou ganhar muito ou pouco dinheiro. Em cada momento da vossa vida, vocês têm que ter um conjunto de escolhas. Para termos escolhas, temos que importar o cérebro que está na gaveta e voltar a instalar-o e usá-lo. Isto significa, sobretudo, aprender. Porque se vocês conhecessem a história do Jorge Salaviza e do John Wood, que deixou a Microsoft e 50 milhões de dólares por ano para ir abrir bibliotecas de livros usados no Nepal, ou conhecessem a história do Mathieu Ricard, investigador de topo da ciência neurológica francesa e que foi para o Tibete de sete anos, transformou-se num monjo budista e hoje é considerada a pessoa mais feliz do mundo, se vocês consumissem muita informação, muitos livros, muitos sites, rótulos de embalagens de shampoo, jornais, aqueles placares, conversassem com o vizinho do lado, se vocês aprendessem muito e estivessem muito atentos, iam perceber que o mundo está cheio de oportunidades. E que há, como dizia há um bocadinho o Mário, só há dois tipos de pessoas. Está a pessoa esquecer.